Estamos aqui com alguém que eu não preciso apresentar, um dos maiores humoristas do Brasil, sem soma de dúvida, Pedro Manso. Pedro, que alegria te ter aqui. Gostou, puxa vida. Puxa vida. Fizemos um evento aqui com os empreendedores e falamos com os empreendedores no momento e depois tivemos um show de humor. Qual foi pra você a experiência de fazer isso com a gente aqui hoje? Foi uma experiência maravilhosa, né? A gente poder levar o humor na casa de Deus, né? O povo de Deus e ser recebido com tanto carinho, tantas risadas, né? O humor, o humorista, ele é retribuído com as risadas, né? Com riso. E eu pude fazer o humor sem palavrão, com muito carinho, com muito respeito, né? E sentir a presença de Deus e o carinho da Igreja Batista, a atitude do pastor, dos seus membros aqui, né? Foi sem palavras. Eu tô assim até agora, não aqueles tempos, sabe? Muito bom. Nós é que estamos muito gratos. E eu queria te perguntar uma coisa. Como é conciliar a sua vida de artista, tão agitada, todas as pressões que existem, né? No meio artístico. Conciliar isso tudo também com a sua fé, com a sua busca a Deus. Como é que é isso na sua experiência privada? Então, eu costumo dizer que eu sou muito, muito temente a Deus, né? Porque tudo que eu conquistei até hoje, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus. Porque um homem que saiu, de onde eu saí, não tinha casa, não tinha uma água pra tomar banho, tinha que tomar banho no rio, comida, que era a coisa mais rara do mundo. Passamos muitas necessidades. E hoje, tá onde estou fazendo, o que estou fazendo, né? Em segundo de Deus. Então, isso aumenta cada vez mais a minha fé. Porque, como diz a palavra, né? O que adianta a gente conquistar o mundo se perdermos a salvação? E eu tenho isso comigo. Passamos muito temente a Deus. Tudo que eu tenho hoje, minha família, tudo que eu tenho hoje, que eu conquisto, né? Os fãs, isso é coisa de Deus. Num país que agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando, né? Mas, há um tempo atrás, era um país desacreditável. E hoje, a coisa tá mudando e eu tenho certeza. Por quê? Porque tem a mão de Deus. Entendeu? Tem a mão de Deus e eu tenho certeza que o país vai dar a volta por cima e dar a volta por cima. O país é de primeiro mundo, se Deus quiser. Amém. Porque tem a mão de Deus. Você vê que a palavra... Onde tem Jesus, né? Vou até brincar, mas falando sério. Eu vou falar do meu Flamengo. Eu sou flamenguista. Flamengo. Eu adoro o Flamengo. Parceiro. O Flamengo era o time mais endividado do Brasil. Ninguém queria jogar no Flamengo. Entendeu? Chega um homem lá com o nome de Jesus. Olha a força, o poder que tem Jesus, né? Eu tô falando de Jesus. Nosso Jesus, né? Mas ele encarregar o nome de Jesus, só encarregar ter o nome de Jesus, né? Você vê que isso que aconteceu com o Flamengo foi um milagre. E é por isso que eu nunca vou abandonar o meu Deus. Jesus, pra mim, é tudo. Ele tá com ele, né? Com o seu povo. Pra mim, é motivo de tudo ter alegria. E como é que ele tá a correria? O programa do Ratinho? O que mais você anda fazendo aí? Então, eu faço o programa do Ratinho. Toda segunda eu tô lá ao vivo, né? E faço também o programa do Domingo Legal. com o Celso Portiori, que é o... A gente visita as casas no quadro de quem é essa noção. Então, muito divertido. E os shows também. E os shows por todo o Brasil. Deus me colocou um homem de Deus pra administrar a minha carreira. É o Eduardo Custódio, um grande amigo. E acabei ajudando muito. Que maravilha. Que maravilha. Sou membro da Atitude, hein? Ah, é. Me diga uma coisa. Um grande sonho do Pedro Masso. Do homem Pedro Masso. Um grande sonho do homem Pedro Masso. Eu tenho um pensamento de... Eu vou construir a minha pousada, se Deus quiser, eu já tenho um pesco-papo. E depois que eu construir a pousada, se eu estiver tranquilo, se Deus quiser, eu quero dedicar a minha vida mais ao nosso Senhor Jesus. Amém. Esse é o meu sonho. Pode ser aqui no Rio, se quiser. É bem. Bem, gente. Nós agradecemos muito a vinda do Pedro. Nós tivemos uma parte de louvor, depois tivemos uma parte empresarial, depois tivemos um show. E esses três momentos foram tão importantes. Então, fica a dica aí. É possível fazer alguma coisa que você leve as pessoas a se capacitarem, a buscarem a Deus e também a se divertirem. E o Pedro é um especialista nisso. Pedro, a sua vida nos apelentou. Que Deus te abençoe. Que a sua caminhada com Cristo cresça e que as suas piadas também cresçam. Obrigado. Porque muitas pessoas, dando uma gargalhada, vão esquecer um pouco as suas dores. Sem som de dúvida. Não resolve a vida não, porque sem Jesus não resolve. Mas apaziva, ameniza e facilita com que a pessoa tenha a expectativa e a força até mesmo procurar o Senhor. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tá bom mesmo? Amém. Eu sou a sua também. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus. Mais de Pedro Manso. Em breve, aqui no nosso canal.